E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? No vídeo de hoje eu trouxe mais comprinhas lá do aplicativo Shopee Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal Porque sempre tem, praticamente toda semana tem vídeo de comprinhas lá da China aqui no canal Já ativa o sininho pra toda vez que eu postar de novo por aqui você receber uma notificação aí E vem aqui me ver, já deixa o seu like também, tá? Que me ajuda muito na divulgação desse vídeo E aqui no canal também Eu vou deixar também aqui na tela o meu perfil do Instagram pra você ir lá dar uma olhadinha no meu feed E me acompanhar nos stories em tempo real E já aproveita e compartilha esse vídeo com alguma amiga ou algum amigo Que também goste desse tipo de vídeo de comprinhas de lá da China, tá? Bom, então se esse é o primeiro vídeo de comprinhas lá da China que você está assistindo aqui no meu canal Eu sempre coloco aqui na tela o valor que eu paguei, tá? E aqui embaixo no box de informações eu coloco o link dos vendedores, tudo certinho Lembrando que eu não fui taxada, tá? Em nenhuma dessas comprinhas aqui Gente, não precisei pagar a taxa do despacho postal Bom, então eu vou começar por este produto aqui que é a pomada para sobrancelhas da iMagic Dessa vez eu comprei ele na cor chocolate Por quê? Esse tom aqui não é o meu tom de sobrancelha, tá gente? Mas eu comprei pra poder fazer delineado marronzinho com ele Eu não sei se ele é muito escuro Mas eu comprei com essa intenção de fazer ele delineado E também de tentar fazer as tais das sardinhas aqui no rosto, tá gente? Então eu não sei se vai funcionar Ó, a pastinha vem com este pincelzinho duplo aqui assim Que é ótimo pra... Eu gosto mais desse lado aqui porque eu gosto de esfumar aqui a parte do início da sobrancelha Esse lado aqui do pincelzinho eu não gosto muito pra preencher não, tá? Mas já vem, então se você não tem pincel pra preencher a sobrancelha já é um adianto E como eu sempre falo, gente, essa pomadinha aqui é a minha preferida da vida Depois que eu comprei a primeira vez lá no... Se eu não me engano foi no Wish ou no AliExpress Não lembro, a primeira vez que eu comprei Então depois que eu comprei eu já comprei outra E eu amo essa pomadinha, gente Eu acho que vai servir pra fazer o delineado sim, ó Ela é um marronzinho assim bem clarinho Eu acho que vai ser melhor ainda pra fazer as sardinhas aqui Porque vai ficar um pouquinho mais discreto Então eu comprei pra essas duas finalidades, né? Porque ela não serve para a minha sobrancelha, né? Já dá pra ver Mas eu vou testar depois aqui com vocês no canal, tá? Próximo produtinho Ele veio aqui neste pacotinho de plástico Deixa eu tirar daqui de dentro porque faz muito brarulho Brarulho Mas só pelo lado de fora vocês já devem ter visto o que que é, né, gente? É essa faixinha de cabelo Pra colocar enquanto a gente tá fazendo maquiagem, né? Pra poder o cabelo não ficar caindo no rosto Então eu acho ótimo Pra fazer skincare também, né? Que agora eu estou na vibe do skincare Então Ela vem com esse laçarote aqui Escrito Oh my god Super macio Super... Ele é atualhado, né? Eu já tinha comprado essa faixa uma vez no Wish Mas nunca chegou Então agora eu comprei no Shopee E chegou Então adorei Então com certeza vocês vão me ver usando aí nos vídeos Próxima comprinha é um corretivo da Beauty Glazed Que eu acho que eu já tinha falado pra algumas lindezas Que eu já tinha comprado Mas eu ainda não tinha mostrado Porque tem um monte de comprinhas aqui ainda Pra gravar vídeo pra vocês, gente Então eu já tinha comprado a base E deu um problema lá com o vendedor Que ele acabou não me enviando Daí o Shopee me devolveu o dinheiro Mas o corretivo veio Ó Ele é assim Bem pequenininho a embalagem A cor que eu comprei foi a... Nossa, tá tão clarinha aqui Que não vai dar nem pra mostrar pra vocês, gente Mas eu comprei a cor 02, tá? Ó, o pincelzinho dele é assim Se ficar muito claro pra eu usar no rosto, né? Como corretivo normal Eu vou usar como... Primer pra sombras Porque eu amo usar corretivo como primer pra sombras Tá? Aqui dentro vem um cartãozinho Da Beauty Glazed Vocês já sabem que eu amo essa marca, né, gente? É o Perfect Silk Concealer Aqui vem os ingredientes, tudo certinho Então... Vamos ver se ele vai funcionar pra minha pele ou não, né? Como eu disse, se não funcionar eu uso como primer de sombras E tá tudo certo Próximo produto é um brinco Que ele veio assim, gente Quando ele chegou Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas acho que dá pra ver, ó Ele tá todo desmontado Ele chegou assim, eu falei Ai, meu Deus do céu, pronto, veio quebrado Mas não, gente O vendedor é muito inteligente E ele mandou, ó As partes todas soltas Veio essa parte aqui Da hastezinha do brinco Deixa eu montar aqui pra poder mostrar pra vocês, ó Daí veio a bolotinha Que a gente encaixa aqui Ó E aqui já veio também a tarraxinha, ó Do brinco Porque essa parte aqui Da outra bolinha A gente passa por aqui pelo buraquinho E ele fica assim na orelha, ó Gente, achei a coisa mais linda Tinha de... Aqui não vai dar pra ver, né? Porque Meu cabelo está no escuro, ó Mas tinha lá de várias cores Tinha cinza, tinha vermelho, azul Amarelo, se eu não me engano Verde, rosa Tinha várias cores Mas aí eu comprei preto Porque é mais discretinho, né? Mas eu achei lindo, gente Esse brinco Então já vou querer comprar de outras cores Porque é super baratinho Veio super bem embalado Eu gostei muito dessa tática do vendedor De mandar, assim, ele todo separadinho Porque daí não corre risco de amassar, né? Nem de quebrar no transporte Então gostei bastante Próximo produto É este daqui Que é da marca Flash Moment Acho que é isso É um delineador É o Superstar Dance Eyeliner Ó, a caixinha dele é assim Branquinha Que seu... Ah, não, gente Não é... Esquece O nome do produto é Flash Moment Tá? Mas ele é da marca Pudayê Vem escrito aqui, ó Porque na caixinha mesmo Não vem escrito o nome da marca Só vem aqui, ó Piquititinho Eu comprei a cor 02 Que agora eu não estou lembrada Mas eu acho que é um tom de marrom Porque eu não tenho delineador marrom E eu tô querendo usar mais delineador, né? Eu tô querendo aprender, na verdade A usar delineador E daí pra usar assim no dia a dia O delineador preto Às vezes fica um pouco berrante demais, né? Então eu acho que eu comprei um marrom Não sei, não tenho certeza Mas vou descobrir agora com vocês A embalagem é bem bonita, gente, ó Flash Moment Vem uns negócios aqui assim Parecendo um... Sei lá, uns ramos de... Árvore Esqueci a palavra Daí ele é assim, ó Aqui abre a tampinha A pontinha é bem fininha Eu acho que ele é marrom sim, gente Ai, é marrom Gente, é super pigmentado, ó Marrom bem clarinho Então A ponta também é bem fininha Que eu gostei bastante Então Amei, gente! E agora eu preciso treinar, né? Pra poder tomar vergonha na cara E fazer mais maquiagens com delineado também Porque delineado super valoriza a maquiagem, né, gente? Então Pode deixar que eu vou treinar, tá? Nem que seja antes de dormir Próxima comprinha Foram kitzinho Mini kit, né? De pincéis Que vocês sabem que eu adoro Comprar pincéis da China, né? Deixa eu tirar aqui Eu não tô lembrada Mas eu acho que esses daqui Eu comprei na oferta relâmpago Ó Ele veio com três, seis, nove pincéis São aqueles pincéis pequenininhos, né? Deixa eu tirar um aqui da embalagem Pra poder mostrar pra vocês Ó, são aqueles mini pincéis, né? Então esse daqui é aquele de mármore Mas é um mármore preto Eu já tenho uma coleção dessa daqui Só que é um mármore branco A marca Eu não tô lembrada Eu não sei se... Não, não é da Mange, não Porque senão teria escrito aqui Ah, não tem marca Mas é macio Eu gosto desses pincéis da China Então já vou botar tudo aqui Pra poder lavar Pra poder Eu usar depois com vocês Olha, é super macio As cerdas dele Deixa eu tirar tudo aqui do plástico Que eu já vou lavar mesmo Então deixa eu tirar tudo aqui Pra poder mostrar pra vocês Certinho Ó, então veio este pincel aqui Que eu não sei muito Pra que que eu vou usar Mas ele é bem pequititinho É tipo um kabuki Mas... Não tá focando Ó, é tipo um kabuki Mas ele é bem pequenininho Não sei muito pra que Que eu vou usar esse pincel Veio esse daqui Que é tipo um de esfumar Ou de aplicar sombras Que ele é bem Maciozinho, ó Bem pequititinho Veio este daqui Pra delinear Que esses pincéis Eu nunca entendo Por que que esses pincéis Eles colocam pra delinear Porque... Olha como é que ele é grosso Não dá pra fazer um delineado com isso, gente Nem pra preencher a sobrancelha Então eu uso mais pra aplicar sombra Aqui abaixo dos olhos Ou então esfumar um delineador Alguma coisa assim Esse daqui Que é o ponta de lápis Este daqui Que é o pra aplicar sombras Ou pra fazer cut crease também, ó Porque ele é bem fininho Daí ele pega bastante o corretivo aqui Assim a gente consegue desenhar o cut direitinho Esse daqui que é tipo aquele anterior Língua de gato Mas ele é mais chanfrado Olha, ele também é bem fininho Mas ele é chanfradinho E esse daqui que é o de esfumar Então são esses nove pincelzinhos aqui Testarei também aqui com vocês Em alguma maquiagem em breve Penúltimo produto É uma bolsa Porque da outra vez que eu comprei bolsa Vocês gostaram bastante, né? Inclusive tem essa daqui Eu acho que tem alguma outra por aqui Perdida Nas comprinhas Pra poder gravar pra vocês ainda Então dessa vez eu comprei esta daqui Ela é... Eu acho que é o mesmo modelo da rosa Que eu mostrei no primeiro vídeo De comprinhas do Shopee, gente Então Dessa vez eu comprei a pretinha Ela lembra um pouquinho A logo assim da Gucci, né? Vem com essa abelhinha aqui Eu não lembro se Gucci são dois... Duas linhas aqui assim Ou são três Não tô lembrada Mas ela é assim, ó Dá pra usar como bolsa de mão Ou como bolsa de pendurar Porque vem com a alcinha aqui E aqui no... Em cima da bolsa vem com uns furinhos Que aí a gente enfia essa cordinha aqui por dentro Dá um nozinho E aí vira uma bolsa de pendurar no ombro Ela é bem grandinha por dentro Não tem forro nem nada Mas tem bastante espaço Cabe bastante coisa E eu comprei mais pra andar por aí mesmo, gente Quando puder, né? Porque por enquanto a gente não tá podendo andar pra lugar nenhum Só do quarto pra sala Da sala pra cozinha Da cozinha pro banheiro Então Eu não vou usar bolsa dentro de casa Mas eu comprei pra já Quando puder sair aí, né? Pra gente comemorar O final desta quarentena Que já virou noventena Já não sei nem mais o nome Mas Comprei Gostei bastante A qualidade dela é bem boa Parece ser bem resistente Então Farei fotos de look Boa Farei fotos de look então com ela Porque já que a gente não pode sair pra lugar nenhum A gente tira foto, né? E o último produto que eu comprei Não é pra mim Inclusive eu nem queria mostrar muito nesse vídeo, gente Porque a minha cunhada assiste os meus vídeos Inclusive meu sobrinho também assiste Mas Como eu não sei quando é que eu vou encontrar com eles mesmo Eu comprei este Brinquedo assim, né? Brinquedo educativo Para o meu sobrinho Que eu estou morrendo de saudade dele Mas eu comprei esse daqui Pra quando eu puder entregar pra ele, né? Ele é de MDF E vem com essas letrinhas aqui Assim, ó Que aí ela A gente tira tudo daqui, né? E depois a criança brinca de encaixar as letrinhas no lugar certinho E Aprender aqui o abecedário Eu achei o máximo isso daqui Eu achei que fosse até menor Fiquei com medo de ser pequenininho Mas É um tamanho bom, né gente? Pra criança Eu achei um tamanho legal As letrinhas também são de MDF Gostei bastante Bom, então é isso meus amores O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Que me ajuda muito na divulgação desse vídeo E aqui no canal também Se você ainda não é inscrito Se inscreve Não esquece de ativar o sininho Pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui De comprinhas ou de outras coisas Ou testando aqui as coisinhas Você receber uma notificação aí E vir aqui me ver Vou deixar aqui na tela também Novamente o meu perfil do Instagram Pra você ir lá Dar uma olhadinha no meu feed E me acompanhar nos stories em tempo real E é isso meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau